Fala galera, beleza? Dinossauro Gamer aqui. Bom galera, tô no Friperama aqui, cara. Friperama não, uma área de lazer aqui no shopping, Road Shopping, aqui perto de Itô, aqui, meu. Divisa com Sorocaba, meu. E vim dar uma olhada aqui, galera, mostrar um pouquinho pra vocês aí, filmar aí, ó, os Friperamas que tem aqui, cara. Tem umas coisas raras, cara. Tem umas coisas, uns Friperamas bem difícil de achar em algum lugar aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês aí. Bom galera, mostrando pra vocês aí, ó, os Friperamas Pinball, cara, que tem aqui, ó. Mas galera, essa aqui é clássica, meu. Funk Thomas, meu. Não sei se vocês lembram aí, galera, mas quem é da época, hein, meu. Esse aqui é a maior diversão que tinha nos bares aí, nos botecos, né, meu. Da vida aí, meu. Aqui perto de casa mesmo, galera, tinha um bar aí, meu, fogo. Primeiro, o contato meu aí com esse mundo eletrônico aí foi através do Pinball desse aqui, galera, ó. Desse aqui da Capcom também, né. Pinball Magic aí, ó. Vou tentar jogar uma partidinha aqui, galera, ó. Esse aqui é de ficha mesmo, cara. Então galera, ó, comprei duas fichas aqui, ó. E vou jogar aí, vamos tentar gravar um pouquinho pra vocês eu jogando aí, galera. Beleza? Aí, galera, vamos lá, vamos lá, vamos perder uma ficha aqui, ó. Bom, pra relembrar o tempo de boteco aí, né, meu. Olha lá, galera, ó. Um crédito. Beleza? Vamos lá. Aperta aqui o Start aqui, galera, ó. Aí, ó, a bolinha vai sair aqui, ó. Primeira vez que eu joguei isso aqui, meu, foi com o meu pai, meu, com um barzinho perto de casa, ó, lá. Olha lá, ó. Ah, já perdi a primeira ficha, cara. Tinha um barzinho perto de casa lá, galera, meu pai jogava truco lá, meu. De vez em quando ele jogava. E eu tinha, acho que seis, sete anos. Acabei de se anando isso aqui. Vamos ver se eu consigo. Filma aqui, mano, ó. Vamos lá, galera. Vamos ver se eu consigo ganhar uns pontos aí. Opa! Nossa, mano, já perdi duas, cara. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, tô mal pra caramba, hein. Agora vai. Olha, galera, vem direito. Nossa, já era. Primeiro, meu. Ou não? Nossa, mano. Bola extra, eu acho, que veio aí, meu. Vai, tá filmando aí, mano? Tá. Ó, vou soltar, ó. Tá vendo aqui, ó? Filma aqui, ó. Nossa, mano. Nossa senhora, cara. Que péssimo, meu. Agora já era. Nossa, não sei como, cara. Já perdi quatro ficha. Quatro bolas, já. Nossa, galera. Muito ruim, meu. Tô muito mal, mano. Nossa, meu. Tô ganhando bola essa aqui, hein, galera. Já era pra eu ter perdido, já esquece, já, meu. Aí, agora sim, ó. Não vou falar que é o botão que tá quebrado, não, porque não tá, hein, galera. Ó, ó, tô segurando a bolinha aqui, ó, ali, ó. Opa, agora vai, hein. Ó, ó. Ó a habilidade, ó. Vou tentar jogar aqui nesse corredorzinho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, acertei as bandeirinhas lá, hein. Bora, vai, hein, galera, ó. Ó, aí, não. Não consegui jogar naquele corredor. A Maia é minha cinegrafista aí, ó. Aí. Tô indo bem, galera. Tô indo bem, hein. Vamos ver lá. Olha, ó. Acho que é a última bola. Eu tô indo bem agora, hein. Essa é da Capico, hein, meu. Antes da Capico fazer jogos de luta aí, galera. Ela fazia fliperamas também, aí, pinball, né. Opa! Você viu a habilidade, hein? Agora vai, hein. Nossa. Vamos lá. Vamos lá, Maia. Vamos lá, ó. Vai sair a bolinha, vai sair. Nossa. Não. Acho que é a última bola, né. Tem que ter que acertar essa bandeirinha, né. Vamos ver se eu acerto. Não deu. Deixa eu acerto. Não acertei, cara. Nossa. Sai. Nossa. Basta pega aquele corredor. Acertei a bandeirinha. Faltava. Não. Sorte, mano. Agora já era. Não. Agora já era, galera. Olha lá o total de pontos, ó. Opa, bola extra, bola extra, bola extra aqui, ó. Tem mais uma bola extra, hein. Cara, é muita bola, meu. Eu achava que era três só. Onde eu jogava era três bolas só, galera. Se você perdesse as três, já era. Não! Que vacilo, meu. Nossa, tem bastante. Aí. Opa. Tá bom? Não! Não! Meu! Nossa, cara. Não para. Acho que deu tilt aqui, hein, galera. Acho que deu tilt aqui. Não toquei. Não parou de vir embora mais, mano. Fica assim. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Não! 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 Eu vou passar de ponta Nossa, meu Acho que tá quebado isso aqui, meu Bom, galera, esses pinballs aqui, cara Procurei uma vez aí pra comprar, meu Porém, galera, pra quem não sabe aí, meu Tava custando 10 mil reais, galera Tá muito caro e raro de achar, né, meu Uma funcionando desse estado aqui, ó Andei procurando, pesquisando, galera Tem umas aí, cara, que chega a custar 50 mil reais, cara Dependendo aí do tipo de máquina aí, né Tem aquelas da Taito também, que é raríssima também, né, meu E a mecânica dela, cara, é muito difícil de achar alguém que conserte ela, meu Eu até achei uma que tava estragada uma vez lá pelo bom negócio, né, meu Porém, cara, tava estragada e ficava caro demais, galera Pra tá consertando Nossa, meu, não para, não mola Esse aqui joga pato com isso, pato com outro, tá vendo? Galera, acho que já era Já era mesmo, deixa eu ver, deixa eu apertar start aqui É, game, mano Cara, o Facebook tá batendo um ar lá em cima, galera, ó Ficou meio ruim de mostrar pra vocês aí, ó Mas... Mas é isso aí, galera, ó Máquina da Capcom aí, ó Da hora, cara Friperama muito legal, galera Um pouquinho aí, deu bastante, cara Deu, acho que eu ganhei umas oito bolas ali, cara Num bônus ali, meu Mas deu pra mostrar pra vocês aí, galera Como que é o Friperama aí Foi o primeiro Friperama que eu joguei num barzinho aí O Friperama Pinball, né, cara Aí depois eu lembro que o Gordo tinha lá um... Um telejogo, ele começou a instalar na Trevisão Pra nós jogar lá Aí eu começava a ficar olhando ele jogar lá, meu Até ele trouxe o Super Game da Atari lá, né Aquele atalho da CCN, né Que é o Super Game, né Que a gente falava Atari, mas nunca foi Atari, né Então, galera Quem gostou do vídeo aí, deixa seu like Compartilha e se inscreva no canal Beleza, galera? Falou, até a próxima Abraços e tchau